E aí gente, beleza? Aqui quem tá falando é o Vino aqui do canal do Waffle Selvagem E hoje a gente vai trazer mais um x1 de frutos aqui pro canal né gente Com a nossa mente fazer todas as frutas se enfrentarem E hoje vai ser entre a chama versus a love gente Exatamente, duas frutas muito interessantes Bom, pra você que tá chegando aqui no canal e não conhece o canal Waffle gente Eu faço vários x1 de fruta tá, eu pego uma fruta e faço versus outras Aí tem um x1 e uma das duas frutas sai vencedora Aí se você quiser assistir esses vídeos é só você se inscrever aqui no canal Deixa o like aqui pra fortalecer o canal Entrar na nossa playlist de Brockfruit que lá vai ter todo o x1 de fruta gente Se tiver na dúvida escolhe o x1 que vocês querem assistir Que no final uma das duas frutas vai sair vencedora Fechou? E aproveitam e me mandam sua citação de amizade No music que estão aparecendo aqui na tela Vamos lá começar então com esse vídeo aqui gente Trazendo aqui a primeira pergunta de se farmar né Qual que é melhor pra se farmar né Pra se farmar a gente deixa um ponto garantido pras duas né Porque as duas frutas são muito boas pra farmar Cada uma tem um bônus interessante né A chama ela é uma fruta loguinha Então se você estiver aqui no x1 e no x2 Você não vai receber dano gente Você pode ir nos NPC mais fraquinhos Usa a fruta chama que você não vai receber dano Pois você está usando uma fruta elementar gente Quando o cara for tentar te mexer em você Ele não vai conseguir tocar em você se ele não tiver haki de armamento gente Ele vai estar apenas tocando no nada né Que é interessante E como a chama que nem a máquina Ela não possui ataque de crick gente Você pode pegar o seu estilo de luta E ficar batendo no NPC né Ativa o haki aqui de armamento E já era gente Você está farmando o seu nível E automaticamente farmando O seu estilo de luta gente E já a Love Ela não tem esse bônus de ser loguinha Mas ela tem o seu melhor amigo né gente Que ele é o seu menor amigo lá O seu amigo ele vai Bater nos NPCs pra você Enquanto você fica de longe só Soltando os golpes da Love Dando cobertura né E além do mais Ainda ele está farmando a sua espada gente Então Se você parar pra pensar As duas são bem parecidas Porque uma você farma o seu level E o seu estilo de luta E já a Love Você farma o seu level E a maestria da sua espada gente Então as duas frutas são bem legais Aí agora pensando em PVP né Qual que é melhor em PVP né Bom em PVP Como é uma coisa mais amigável Uma coisa mais justa né Que você faz com o seu amigo Ou com o oponente no servidor Vocês podem usar Qualquer uma das duas frutas As duas frutas Possuem os seus 5 ataques E são interessantes Aí pra ficar mais justo Vocês limitam algumas coisas Tira V4 Tira Soul Gitter Pra ficar uma coisa mais justa A não ser que o cara tenha Todos esses equipamentos Aí vocês não precisam tirar nada não gente É só vocês darem uma treinadinha Com a sua fruta E fazer o PVP com o seu amigo gente Bom Aí agora pensando em locomoção gente Aí em locomoção também Eu deixo um ponto em várias duas Porque as duas frutas possuem uma forma de locomoção Na chama a gente tem um voo de foguete Que a gente voa soltando as labaretas de fogo Da nossa perna Dá pra você se locomover com essa forma de locomoção E já na Love A gente tem o passeio de flamingo né Que você cria um flamingo Um pássaro Você fica em cima dele E além do mais Você consegue levar Ou o seu melhor amigo O besto amigo com você Com o seu NPC Ou se não Você pode levar um amigo seu de aliança Um marinheiro Ou um pirata Que você tem aliança Você pode pôr ele na costa E também ir junto com ele gente Isso é bom também Porque as vezes o cara acabou de chegar Naquele si E ele parcialmente não sabe onde fica nada né gente Aí se você tiver com essa Com a Love Você pode ir buscar o cara E levar onde que ele quiser gente Então é que você vira o Uber do cara gente Depois cobra o Uber né gente Aí agora pensando em caçar bonte Aí em caçar bonte Aí já tem uma diferença tá Porque A chama gente Como você faz um PVP com ela Dá pra você fazer um PVP né Como uma forma mais justa Só que pra caçar bonte gente Aí já não é tão justo Porque O cara que for te caçar Ele vai tá com os melhores equipamentos do jogo né Vai tá com a fruta mais cara Vai tá com A CDK Vai tá com a Sanguine Art A God Human Com a Soul Guitar Ele vai tá com os melhores equipamentos aqui do jogo E já a chama Ela tem uns golpes assim Interessantes Que você conseguiria É Atacar o jogador Mas pra sua defesa Ela é muito vaga gente Ela tem uns ataques que não são Assim pra te defender gente É mais pra você só atacar E além do mais A chama é uma das piores frutas Loguias aqui do jogo né Ela só não perde pra fumaça Que a fumaça é a pior do jogo Mas mesmo assim A chama Ainda é uma das piores do jogo Então imagina você caçar Bonte com uma das piores frutas aqui do jogo né É meio complicado né gente Já a Love Love eu já acho interessante gente Por causa do seu melhor amigo né O melhor amigo Você pode usar pra distrair aquele caçador Que vinha te caçar Enquanto você Sobe no Flamingo E mete marcha Ou você tenta se esconder Enquanto tá o tempo ali Que você não pode sair do servidor E você fica metendo fogo Se escondendo Até você encontrar uma zona Que ele não pode te atacar né Como fosse ali o café E também pra roubar o monte Também é legal Solta o besta amigo O besta amigo vai ficar distraindo o jogador Enquanto você fica de longe Só soltando os golpes Combinado com o seu estilo de luta Ou com a sua espada gente Então É uma fruta bem legal gente Eu acho interessante Eu já usei ela bastante Eu não usei muito ela pra caçar a monte Deixando claro aqui pra vocês Eu usei ela mais pra farmar gente Então eu farmei muito com a Love Mas ela é legal pra você caçar a monte Por causa do seu melhor amigo Cara O melhor amigo Ele é mil tarefas Dá pra fazer de tudo com ele gente Aí agora começando a analisar Seus ataques gente Começando aqui pela chama A gente tem uns balas de fogo azul Que meio que a gente vai disparar Cinco, seis faíscas azuis Explosivas Ao mesmo tempo Assim são Cinco, seis faíscas Só que são faíscas muito rápidas Tá gente Você solta os golpes E já a Love A gente tem o tiro no coração Que a gente meio que dispara uma seta Você consegue segurar esse golpe Aí você tem aquele formato de coração No bico da seta E se você soltar o golpe Você vai acertar o jogador Mas é apenas um único ataque Tá gente Já o da chama São vários ataques ao mesmo tempo Mesmo sabendo que esses ataques da chama Não são fortes Eles são fracos Mas como são vários ataques É mais fácil você acertar um jogador Do que você acertar um único golpe Porque às vezes o cara tá com o haki de observação E o seu ataque ele vai desviar Gente Aí você já perdeu o Z da Love E já o da chama É como são seis faíscas Mesmo que se o cara tentar desviar Alguma das faíscas vai acertar ele Bom Aí temos o X Aí na chama A gente tem uma explosão de Feminence Que meio que a gente faz uma explosão O golpe sai das suas mãos E depois você consegue mirar O seu ataque Onde você quiser mirar com mãos É como se fosse um ataque normal Mas esse ataque sai das suas mãos Parece um ataque do Ace Quando ele joga aquela explosãozinha De gabareta dele E já na Love A gente tem uma zona de cupida Que a gente faz um coração De zona E aí dispara vários raios de Love Ao mesmo tempo É um ataque de zona Então aquela zona inteira Vai cair várias faíscas de coração Durante o ataque Que estiver ativo Então ele é bem legal Porque você pode usar esse ataque Para Para farmar os NPC Porque é um ataque de zona Então vários NPC Recebem dano ao mesmo tempo E também para fazer o cara Receber dano Porque são vários golpes Enquanto o da chama É apenas um único golpe Então eu prefiro o da Love Aí temos o C Aí na chama A gente tem o O Vortex Flamejante Que meio que a gente faz Um furacão de chama E meio que esse furacão de chama Ele vai se expandindo E depois ele acaba virando Uma explosão Que é bem legalzinho até E já na Love A gente tem Uma atração irresistível Meio que você Clica esse golpe E você fica parado O cara vai achar estranho Porque você está parado E quando você for Não, mentira Mas ele fica com uma animaçãozinha De coração batendo Tá gente Mas se você segura E o cara distraído For até perto de você Você vai soltar Uma explosão na hora Então é um ataque De surpresa Mas como tem essa animaçãozinha De coração Em cima de você Gente Acaba não virando Uma surpresa Assim né O cara acaba descobrindo Que você está ali né É verdade Quer dizer Às vezes não Mas às vezes o cara Está distraído Ele acaba recebendo Um dano gente Mas como não é tão fácil De fazer ele receber dano Com esse golpe Então eu prefiro Deixar para o da chama Porque um furacão É mais fácil acertar No jogador Do que você usar Um golpe de surpresa Às vezes o cara Sabe que você vai fazer isso Então ele já está Desviando o seu ataque E aí temos o V Aí na chama A gente tem o núcleo Do inferno Que a gente cria Um núcleo de esfera De fogo Gigante Que você segura o ataque Vira uma esfera gigante Na sua mão Que quando você joga Ele explode Faz um buraco De crateria no chão E vira aquele fogão Gigante Assim No chão Eu acho que é bem Interessante esse golpe E dá um dano legal Se você acerta o jogador Mas tem uns PO Quando você usa esse golpe Para você usar esse golpe Ele demora alguns segundos Para carregar Aí se o jogador Te dá um Jogar um ataque dele Na hora em você O seu golpe Vai parar de funcionar E já a Love A gente tem Um melhor amigo Aí o melhor amigo Tem vil utilidade Você pode soltar ele Para farmar Você pode soltar ele Para distrair jogador Para caçar bonde Distrair o cara Que você vem caçar E depois você fica Jogando uns golpes De longe Ele upa a sua espada Ele te ajuda A ganhar level Para se farmar Então É um ataque assim Com mil utilidades Então Com certeza Eu prefiro O ataque da Love Sendo que o da chama Tem esse BO Ainda de ter esse delay Ainda para carregar Então com isso Ele acaba ficando Um pouco Sem utilidade Se ele fosse mais rápido Aí seria legal E aí para terminar E aí para terminar Temos as duas formas De locomoção Na chama A gente tem Um voo de foguete Que a gente voa Soltando da varetas A nossa perna De fogo E dá para usar Para você se locomover Sem problema nenhum E já na love Existe o passeio De flamengo Meio que você cria Levar um pirata De aliança Que é bem interessante Porque você pode ajudar Aquele seu amigo Que está perdido Naquele sia Sempre tem um cara Que está perdido Perguntando ali No chat Aonde que fica Não sei o que Aí ninguém vai lá ajudar Mas se você tiver Com a flamengo Você pode levar o cara Se ele quiser Faz aliança Se ele não quiser Faz aliança Rouba o monte dele E agora pensando Em combinar ataques Em combinar ataques Você pode usar Qualquer uma Das duas frutas Não tem problema nenhum Mesmo sabendo Que a chama Não é Uma das melhores Loguias Aqui do jogo Mas dá para você Combinar com ela A gente não tem dificuldade Tem uns golpes Bem legais Que vocês viram aqui Que eu mostrei Os golpes para vocês E a Love também Porque a Love também Tem uns combos Bem interessantes Tem até um combo Que eu mostrei No vídeo passado De combinação Que eu usaria Bastante aqui No Rockfruit Porque eu acho A Love uma fruta Bem legal mesmo Aí como eu sempre Falo em todo vídeo Precisa dar uma Treinadinha antes De vocês encarar Os jogadores No servidor público Dão uma treinadinha Aprender um combo legal Chega no servidor público Começa a roubar O monte de geral Gente E aí para terminar Qual que é o melhor No geral Deixa aqui para vocês Responderem O que vocês acharam Melhor no geral Assim gente As duas frutas São bem interessantes Cada uma tem um Bônus interessante E eu gostei bastante De usar elas A chama A chama foi uma das primeiras Que eu usei Porque a chama Era mais fácil De você encontrar No jogo Mas depois que eu Encontrei a Love Eu fiquei com ela Por bastante tempo Bastante tempo mesmo Acho que foi o CA2 Quase inteiro Então o vídeo vai Terminando por aqui A Love acabou Ganhando aqui o X1 Espero que tenham gostado Se gostou Se gostou Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos E até a próxima Beijo Tito vindo